Vou ensinar a amarrar um cadarço em um segundo. De novo. O segredo é esse aqui. Você faz um U de ponta cabeça. Com a mão direita, com a ponta do cadarço pra cima. Com a mão esquerda, mesma coisa, só que com a ponta do cadarço pra baixo. Na hora de juntar, com a mão esquerda, você vai pegar a ponta da direita, com a mão direita, a ponta da esquerda. Assim. O ideal é fazer bem pequenininho. Aqui.